Oi, meu nome é Helena, sou do Colégio Sinergia, uma escola azul do Brasil. Eu queria ouvir de você quais assuntos estão sendo tratados na Conferência dos Oceanos. Olá Helena, sou a Nádia e aqui na Escola Azul nós tratamos vários temas, como por exemplo, a proteção dos oceanos e a proteção da biodiversidade, como por exemplo, os tubarões, que são muito vistos como vilães, mas na verdade não, fazem parte do nosso oceano e são essenciais. Obrigado.